Ao lado do presidente do Partido dos Trabalhadores, aqui em Mato Grosso, William Sampaio, para uma entrevista ao vivo. Caso você queira colaborar com esse bate-papo, é só mandar as suas perguntas ao nosso convidado no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente faz imediatamente aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, presidente. Obrigada mais uma vez pela presença aqui na RDTV. Bom dia, que agradeço a oportunidade. Partido dos Trabalhadores, presidente, já está se articulando com outras seis siglas inicialmente para trazer aí um candidato ao governo do Estado para as eleições deste ano. Qual nome o PT deve colocar na disputa? Afinal, é Lúdio Cabral ou Júliar, que ainda não está filiado? Então, nós estamos trabalhando, primeiro, para poder aumentar a sintonia do partido com os anseios da população de Mato Grosso. Nós vamos trabalhar intensamente agora num programa de governo onde a gente possa fazer o balanço da atual situação do Estado de Mato Grosso e apontar estratégias, prioridades, pontos principais que um novo mandato tenha que percorrer, que tenha que cumprir, que tenha que fazer para atender a necessidade do povo, principalmente daqueles que mais precisam. Então, isso é o nosso ponto de partida, atender ao anseio da população. E no âmbito dos partidos políticos, inclusive, nós definimos na última reunião dos partidos da atual base de sustentação do governo, fazer o caminho de uma pesquisa qualitativa. Uma pesquisa que pudesse exatamente pesquisar junto da sociedade qual a visão que a sociedade tem sobre o Estado, sobre o seu desenvolvimento, sobre as suas necessidades. E sobre o pré-candidato. Onde que a sociedade acha que tem que botar mais peso nas suas políticas e também o perfil de um líder, o perfil de um político que possa estar à frente desse projeto. Então, esse encaminhamento que os partidos deram, inclusive por uma sugestão do Partido dos Trabalhadores, atende a dois requisitos. Então, primeiro requisito de ouvir o povo. Segundo requisito de dar um tempo para que os partidos trabalhem internamente essa questão dos nomes. A gente tem sete siglas ainda, essa base situacionista, por enquanto. E nisso temos os nomes. Por exemplo, do Ereimagem, pelo PP, o Maurição, pelo PR, o próprio Blairo, pelo PR. O Cidinho aparece como uma alternativa, até o vice-governador Chico Dautro. O PT abriria mão de uma pré-candidatura própria para apoiar essa base situacionista? Por exemplo, deixaria de seguir o nome do Lúdio ou do Julié para apoiar uma candidatura de um outro partido por meio de uma coligação? Então, a princípio, os partidos precisam ter essa abertura. Se estão numa mesa de negociação, não pode chegar com uma posição intransigente de dizer bom, eu tenho que ter o candidato de governador, senão eu não vou continuar. Eu acho que essa não é a postura do PT. O PT já soube, em passado recente, em eleições recentes, prestar apoio. Nós já apoiamos a eleição do Brairo Maggi, já apoiamos a eleição do Silvão Barbosa. O nosso entendimento é a vez do PT, inclusive num procedimento de rodízio das forças políticas dos partidos, apresentar um nome a governo. Então, esse é o centro da nossa tese, que foi vitoriosa no processo de eleições do diretório que ocorreu no final do ano passado. Então, nós temos uma disposição de ter um candidato a governo, nós estamos trabalhando com a possibilidade da candidatura do juiz Julié, nós estamos trabalhando um diálogo com ele para que ele venha a se filiar ao PT. Como que está o feedback do Julié? Nós temos razões para acreditar que, no momento adequado, ele atenderá esse chamado. A gente tem que conversar, tem sentido nele, que esse chamamento da sociedade, esse chamamento dos partidos políticos é forte, esse chamamento é um chamamento sincero, trata-se de um nome que tem respeitabilidade na sociedade, tem serviços prestados. Portanto, nós acreditamos que no momento oportuno, que é o final do mês de março, haverá uma resposta positiva da parte dele. É o próprio diretório, por meio da tua pessoa, presidente, que tem feito essa articulação ou não? Há outros filiados trabalhando nesse convencimento do Julié? Há uma articulação, inclusive, nacional para esse nome? Há um diálogo da direção estadual, da minha pessoa, juntamente com as outras lideranças que dirigem. Nós também temos feito diálogos nacionais, tanto na área política do governo federal, como no diretório nacional do partido. Então, esse nosso projeto da possibilidade da filiação do Julié para ser um candidato, ele é um projeto que tem sido feito nacionalmente, já inclusive desde o ano passado. A gente vem nisso, intensificando isso agora no final do ano passado e vai intensificar cada vez mais. Nós definimos um calendário do partido no final do mês de março, a gente poder ter essa decisão interna do partido e nós valorizamos muito também a possibilidade da candidatura do Lúdio. A sociedade matogrossense também sabe que se trata de um político novo, de um político ruim, apesar de não ter tido uma vitória eleitoral para o prefeito Cuiabafo, teve uma vitória política importante, que passou a ser reconhecido por boa parte, metade da população aqui de Cuiabafo, que acreditou, que votou nele. Que é o maior colégio eleitoral do Estado. Exatamente, muita gente do interior também acompanhou a eleição pela televisão, na Baixada Cuiabana, onde pega os sinais. E os serviços que ele tem emprestado de vereador nos dois mandatos, faz com que o PT tenha duas reais possibilidades, dois nomes de peso. Então, essa questão que nós definimos no conjunto dos partidos, de ter uma definição interna, não podia ser diferente. Tem vários outros partidos que também estão numa situação de indefinição interna. Você mesmo citou a situação do PR, que ora fala em maldição, outra fala em Cidinho. O próprio Erai já falou que pode recuar na questão da candidatura pelo PP. Ora, ora o PR fala em candidatura do Hélito ao Senado. Quer dizer, então ali você vê que tem uma indefinição também. O próprio bairro, que também é sempre citado, será que vai ser candidato, não vai ser? Então, para nós ficou de muito bom tamanho esse encaminhamento. Fazer uma definição no mês de março, nós vamos continuar conversando antes disso, lógico. Mas a partir daí, pintando em mês de abril, a gente já quer estar maduro no âmbito dos partidos aliados, as candidaturas nossas, a governo, a vice, a senado, para poder trabalhar com a sociedade nos meses de abril e maio, a divulgação desses nomes. E lógico, naturalmente, no mês de junho, na Copa, o tema que vai predominar vai ser a Copa do Mundo. Ainda falando em pré-candidatura, inclusive do Julié. Do ano passado para cá, desde que colocou-se o nome dele como um pré-candidato ao governo do Estado, muitas polêmicas e escândalos começaram a citá-lo. Como que o PT avalia essa situação? Pode vir a manchar a imagem desse possível candidato? Então, nós achamos assim que o Julié tem uma carreira de juiz há 20 anos. Ele tem decisões de repercussão internacional, afirmando a soberania do Brasil. Tem decisões sempre fortes, contundentes no combate ao crime, ao crime organizado. E a gente não pode desconsiderar esse período, essa carreira, 20 anos, por conta de alguma declaração, de alguém que fale alguma coisa, de alguma ilação que alguém possa fazer em relação ao nome dele. Nós não temos a menor dúvida de que a credibilidade do Julié é uma credibilidade grande, é uma credibilidade que não se abala por um episódio aqui, outro ali. E no momento adequado, a justiça, ele mesmo vindo a ser candidato, vai poder prestar todos os esclarecimentos que a sociedade tem. Ainda falando na questão de alianças, presidente, a gente falou de sete siglas que já se reuniram. Há possibilidade a um namoro com outros partidos para garantir apoio nessa base situacionista? Exatamente. Na nossa tese do PT, a gente já colocava isso, que nós queremos trabalhar, fazer todo esforço para manter essa base unida e ampliar essa base com novos partidos que possam vir a somar. Hoje, a base da Dilma, ela corresponde em grande medida na base do Silvão Barbosa, praticamente os mesmos partidos, mas a gente sabe que tem outros partidos que não estão hoje na base do governo do Estado, mas que nesse arranjo para 2014 e em diante podem ser incluídos. Então, nós vamos trabalhar isso também, já a sugestão de alguns partidos para essa reunião do dia 3 de fevereiro. E a gente acha que quanto mais partidos estiverem unidos nesse projeto, é melhor para o povo de Mato Grosso. Quais partidos têm trabalhado esse encaminhamento? Um partido claramente que a gente interessa trazer para esse diálogo é o PSC, o Partido Social Cristão. O PRTB também é um partido que é importante para chegar nisso. O PCdoB é um partido que já vem com a gente de algum tempo, mas a gente quer trazer para estar mais próximo, inclusive para a composição da chapa proporcional com nomes. Então, há um trabalho a cargo de uma comissão que foi tirada lá, de fazer esses pré-diálogos com esses outros partidos para a gente poder fechar um arco maior de partidos para 2014. Então, falando em Partido dos Trabalhadores, vamos falar de nomes de pré-candidatos nas eleições deste ano. Quais nomes são imprescindíveis para uma disputa? Internamente ao PT? Isso. Então, nós temos hoje o deputado Ságuas Moraes, deputado federal, que é um candidato imprescindível para ir para a reeleição no âmbito federal. O deputado Ademir Brunetto também vai buscar a sua reeleição, um deputado que tem feito um trabalho excelente, muito bem valorizado pela sociedade matogrossense, pela base do partido, também é candidato à reeleição. E no âmbito federal, o nome do mundo que tem trabalhado nesse período, tem até bastante articulado já para uma candidatura a deputado federal. Vamos ver como é que vai ficar essa definição, se eventualmente ele pode vir ao governo. E a gente tem um projeto de eleger quatro deputados estaduais, no mínimo, então a gente vai fazer uma chapa completa com 40 nomes. Aí nesses nomes está o vereador Alain, aqui da capital, um vereador com bastante destaque nesse seu primeiro mandato. Nós temos a candidatura do Valdir Barranco, o atual superintendente do INC, que tem muito trabalhado muito em sintonia com os movimentos sociais do campo, com o povo rural. Da área sindical, a possível candidatura do professor Gilmar, do Sintep, nós temos a ajuste do programa Luz para Todos, que trabalha, que também eventualmente assumirá uma candidatura. Então a ideia é dobrar o número de cadeiras na Assembleia Legislativa, porque hoje a gente tem o Alexandre César e o Bruneta. Exatamente, nós estamos fazendo essa leitura que é possível dobrar com uma chapa própria do PT. Proporcional, o senhor citou Saguas, Lúdia, dependendo da situação, se vai ser a governo do Estado ou não. Outros nomes para o interior do Estado, inclusive, o que a gente percebe? Nas diversas regiões nós temos nomes colocados. Na região do Sul, nós temos o vereador Mauro Campo de Rondonópolis, que está decidindo por uma candidatura federal ou estadual. A Alta Floresta, nós temos o vereador Rogério, que também está se articulando para uma candidatura. O vereador Embarra do Graça, Kiko, ex-prefeito. Nós temos uma chapa bem distribuída no Estado como um todo, com nomes já reconhecidos, ex-prefeitos, pessoas. Temos o caso do Altri Peruso, de Juína, que também está em pré-campanha, está se definindo para uma candidatura a deputado estadual. Enfim, a gente vai fazer bonito. O PT vai estar bem representado. O povo de Mato Grosso, que dá ao PT essa condição do partido mais querido, no sentido das pesquisas de predileção por partido, vai ter uma ampla base de partidos para a sua votação. Então, no mínimo, 40 nomes para a estadual. Quantos nomes devem ser lançados, no mínimo, para a federal? Nós estamos trabalhando com oito candidaturas, que correspondem à nossa intenção. O Senado deve ter algum nome? Nós estamos focados na candidatura a governo. Nós estamos fazendo um diálogo franco com os partidos da base aliada. Não podemos chegar falando em governo e semado, assim como os outros partidos também. Então, até por isso esse prazo de março, para que os partidos possam, de fato, firmar uma posição de que pretende disputar o que? O Senado ou a candidatura de governo do Estado? O senhor falou que até pela sequência de eleições, o PT teria o direito de ter o candidato a governo. No caso de não ter um candidato a governo, vai exigir pelo menos uma vice-governadoria? Então, nós estamos focados no projeto de governo. Então, vamos trabalhar com isso e esperamos que isso seja bem sucedido, que o PT possa liderar o palanque da Dilma, liderar os partidos da base aliada Silvão Barbosa, seja com o nome do Juliá, seja com o nome do Lúdio. O PT está vivendo um momento muito interessante de unidade interna, de muita coesão interna. Nós fizemos uma disputa de pede em que ficou muito bem marcada esse desejo da base pela unidade do partido, valorizando a questão da fidelidade partidária, a questão da disciplina partidária. E, com toda certeza, o nosso processo de definição de tática e de candidaturas de 2014 vai comprovar isso, comprovar um PT unido, um PT que aprendeu a lição de que unido o PT vence e a sociedade vence junto com ele. Presidente, agora para encerrar nosso bate-papo, lembro-me do nome do Abicalil. Ele deve sair candidato depois de um tempo a ir mais trabalhando no executivo do governo federal. Abicalil também é um nome importante do partido, também é um nome reconhecido pela sociedade. É uma, vamos dizer assim, é uma estratégia de retaguarda do PT, para uma necessidade, para um momento que a gente puder ter essa necessidade, ter mais um nome. E, com toda certeza, o Abicalil também virá e vai cumprir, como sempre, o que for melhor para o partido. Mas, por enquanto, ele não é pré-candidato a nenhum cargo. Ele não está trabalhando pré-candidatura nesse momento, mas ele já autorizou a direção do partido a trabalhar ele como uma possibilidade para uma necessidade que o partido venha a ter. Está certo, presidente. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço.